Música O que fazer com os produtos de beleza quando já perderam a validade? É sobre esse assunto que trata um substitutivo total aprovado em segunda discussão pela Câmara de Campinas na reunião ordinária da quarta-feira, 3 de maio. A proposta, de autoria do vereador Zé Carlos, obriga as farmácias e drogarias instaladas em Campinas a disponibilizarem urnas receptoras de cosméticos deteriorados ou com prazo de validade expirado a exemplo do que já é feito com os medicamentos. Normalmente, aquele vidro de cosmético ou embalagem de cosmético que a gente utiliza em casa quando ela vem, quando ele vence, normalmente se joga na pia, joga no vaso sanitário não sabendo que isso vai correr nos leitos de rios e coisas desse tipo. Além das urnas receptoras, os estabelecimentos que comercializam cosméticos como farmácias, drogarias e até supermercados devem providenciar cartazes informativos de que ali é um local de descarte desses produtos. Isso é ter cuidado com o meio ambiente.